Ao enfrentar o câncer, além do tratamento, o paciente precisa de apoio e atenção. Hoje, o Balanço Geral vai te contar a história da Simone. Diagnosticada com um tumor, ela precisou retirar a mama e aguarda há quase meio ano por uma prótese fornecida pelo SUS. O problema é que o material está em falta na rede pública de Joinville. Dá uma olhada. Simone descobriu o câncer em 2017. Começou a quimioterapia um mês após receber o diagnóstico. E depois de um ano de tratamento, passou por cirurgia para retirada total de uma das mamas. No lugar, foi colocado um expansor. O expansor serve somente para expandir a pele. Ele é enchido depois da cirurgia, a cada toda semana, mas é só para a pele esticar para poder botar a prótese. Só que o expansor é de uso provisório e Simone deveria ter retirado o acessório em fevereiro desse ano. O problema é que até agora ela não foi chamada pela rede pública de saúde para fazer essa cirurgia de substituição. E o motivo pela demora é a falta de próteses. Segundo alguns pacientes, as peças de silicone estão em falta na rede pública há quase um ano. Enquanto espera pela prótese mamária, Simone vive momentos de angústia. É um desconforto até para fazer as tarefas mais simples do dia a dia. Tem uma bomba aqui, a qual é enchido, né? E ela se movimenta no teu corpo. E ela não está mais já no lugar, ela já está embaixo do braço incomodando. E até o médico pediu para trocar por outra, mas eu não vou passar por uma cirurgia para fazer a mesma coisa porque não tem a prótese, né? Em março desse ano, por nota, a Prefeitura de Joinville informou que um processo de compra de próteses mamárias foi aberto por meio de um pregão eletrônico e que, na época, o processo estava em fase de análise de documentação da única empresa que havia se interessado. Mas nossa equipe entrou em contato novamente com a Prefeitura. E dessa vez, o município alega que abriu um novo processo de compra de 170 próteses mamárias, porque o anterior fracassou. Agora, a previsão para o fornecimento das peças é de até dois meses, segundo a Prefeitura.